A partir de hoje você vai acompanhar aqui com a gente a série Educar para Transformar. E o primeiro degrau do ensinamento é a educação infantil. A pequena Júlia de 3 anos já conhece a rotina. Todo dia de manhã ela acorda cedo e vai até a creche. Desde que começou a frequentar as aulas, a menina ficou mais esperta. A criança aprende a falar melhor, se comunicar melhor. A vida escolar pode ser comparada com uma escada como essa aqui. Para chegar lá no topo, com uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, você precisa começar pelo primeiro degrau. Ou seja, para avançar na escada, a base precisa ser sólida. E essa base é justamente a educação infantil. Quando os primeiros degraus são sólidos, a caminhada fica muito mais fácil. No ano passado, o número de crianças matriculadas nas quase 71 mil creches de todo o Brasil era de cerca de 3 milhões e 600 mil. A maior parte estudava na rede pública ou em instituições beneficentes. 35% das crianças de 0 a 3 anos possuem acesso às creches. O objetivo do Plano Nacional de Educação é chegar a 50% em 2024. Na pré-escola, de 4 a 5 anos, a meta é atingir 100%. Atualmente, o índice é de quase 93%. Para Marta Maia, professora de educação, frequentar uma creche de qualidade é fundamental para o desenvolvimento das crianças. O fazer cotidiano primeiro das crianças é brincar. Então, a escola de educação infantil tem que ter isso na centralidade. É uma inserção no mundo, no mundo social, da cultura, através das suas interações. Mostra aí como é que você escreve o seu nome. Parabéns, velho. Obrigado, senhora.